Fala, galera! Ponto Cultural começando. Voltamos com a programação normal. Vamos ter o Indicaí, uma matéria superlegal de moda e beleza, a agenda cultural e muita música no nosso um clipe. Não saia daí que o Ponto Cultural tá começando. Bem-vindos ao Ponto Cultural. E para começar o nosso programa, vamos ver as indicações que os meninos trouxeram para a gente. Pessoal, tá começando agora o nosso novo Indicaí. Nesse formato agora, a gente vai ter três pessoas aqui apresentando. Como vocês já sabem, eu sou o Rodrigo Cabral, aquele ali é o Eduardo Campos e essa beldade aqui no meio, se apresenta pra gente, por favor. Fala, galera! Meu nome é Rafael, eu sou editor desse programa e tô aqui pra ajudar no Indicaí novo. E ó, pessoal, nesse novo Indicaí, a gente vai trazer pra vocês sempre coisas de entretenimento e cultura aqui da nossa cidade. Pessoal, e pra começar o nosso novo Indicaí, eu vou trazer pra vocês a página do Instagram da Associação Atlética Salvador de Futsal Feminino. Já ouviram falar? Conhecem? Um pouquinho. Cara, elas tão jogando muita bola. Elas tão sempre participando de campeonatos e tal. Na verdade, né, elas são um projeto social que abrange crianças de 10 anos até o futsal adulto. Sabe qual é a página do Instagram delas? Sabe qual é? Sabe qual é? Qual é, não sei. Então, se vocês querem acompanhar, é só seguir lá. E agora eu vou jogar pro Duca, ele tem umas indicaçõezinhas boas aí pra gente. Já no YouTube da TV Câmara de Jacareí tem novidade lá. Sabe o que que tem lá, Rafa? O que que tem? Tá atrás de você aqui. O quê? Sabe quem é esse cara? Quem? Fran de Castro, ele que estava na rebelião que aconteceu aqui em 1981. Você não conhece a história dele, né? Ainda não. Então você tem que acessar youtube.com.br tvcâmara de jacareí pra ficar sabendo de tudo que aconteceu nessa rebelião que marcou a história de Jacareí e marcou a história do Brasil também. Que o negócio foi louco, velho. Você acredita? Uma das maiores rebeliões, você não é não? Exatamente. Bem lembrado, Rodrigo Cabral. Então vai lá conferir, porque além do nosso queridíssimo documentário produzido pela TV Câmara de Jacareí, nós temos matérias produzidas pela nossa equipe, inclusive o Ponto Cultural, que tá lá também. Vai ficar disponível lá depois, não? Não mostra, não. Mas é esse coração agora. Você não sabe o coração? Não. Tá na hora dele. Rodrigo Cabral. Quanta indicação legal, hein, meninos? Já deixei tudo anotadinho aqui. E vocês perceberam que eu tô com uma roupa um pouco mais colorida? Porque tivemos muitas dicas de moda na matéria com os meninos. Confere aí. Pessoal, e começando mais uma matéria aqui no Ponto Cultural. E hoje, como vocês podem ver, eu e o Eduardo somos o quê? Elegantíssimos, chiques, maravilhosos. Por quê? Fala pra gente por quê, Eduardo. Ah, porque hoje a gente fala de moda, né? Não tem jeito, né? Mas, pera aí. Eu tô elegante, você tô elegante. Mas a gente vai precisar de mais alguém pra mostrar pra esse público como se vestir de fato, né? Exatamente. Tem que levar alguém que é exemplo, prova-viva de como se vestir mal. Então, vamos chamar ela. Vem. Opa! Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Prazer. A gente vai gravar uma matéria sobre moda e a gente quer saber se você não quer aprender a se vestir? Não. Brincadeira, bora lá. Ela fez piada, ela. Vamos lá, então, que agora é a hora de aprender sobre moda e como ficar posturada e elegante. Pessoal, e como prometido pra vocês, a gente veio mostrar um pouco sobre a moda, né? E saber um pouco mais sobre esse mundo que é tão misterioso, assim, que a gente fica tão na dúvida às vezes. Então, pra saber um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com a... Sou a Paula Quiarádia, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal. Paula, pra gente começar a nossa conversa, então, conta pra gente como você começou a se interessar pela moda, né? Como você entrou nesse mundo? A minha primeira formação foi como jornalista, né? Então, eu também trabalhei em TV e fui trabalhar num programa de moda feminina. Cobria desfiles e aquele assunto me despertou um certo interesse. Do jornalismo, eu parti pro marketing e dentro do universo corporativo, trabalhando com outras empresas de moda, eu percebi o quanto o cuidado da imagem pessoal era importante. Cuidando, né, de grandes marcas, eu percebia não só a instituição, mas como pessoas. E eu resolvi buscar uma formação nesse sentido. Como que é trazer essa moda de fora do Brasil pro Brasil? Trazer essas tendências pra cá? Então, na consultoria de imagem, a gente trabalha mais com a questão de entender como as cores influenciam na nossa beleza natural, o biotipo, modelagem. Agora, especificamente sobre tendência, é um estudo que não tem fim. Porque como é que a tendência nasce, né? Como é que surge uma tendência de moda? Lá no passado, ela nascia das grandes marcas. Então, marcas de luxo ditavam tendências através dos desfiles internacionais. Hoje, a gente percebe que a moda nasce em todos os lugares. Então, um assunto também que tá muito em alta é a colorimetria. Você pode explicar um pouco pra gente como que funciona isso? Claro. A análise de coloração pessoal, que também é conhecida como colorimetria, é um estudo onde a gente avalia as características das cores da beleza de uma pessoa. Então, todos nós temos cores naturais na nossa beleza. O tom da nossa pele, do nosso lábio, dos nossos olhos, do nosso cabelo. E todas essas cores têm características, né? Então, todas as cores carregam essas mesmas informações, que é temperatura, profundidade e intensidade. Então, com os tecidos certos, né? A gente consegue avaliar exatamente isso e saber quais dessas características predominam dentro de uma beleza. Com isso, a gente chega a uma cartela de cor. Essa cartela de cor, diferente de cartelas de tendências de moda, é uma cartela fixa. Então, é uma informação que, por exemplo, Ah, Paula, eu quero fazer a minha análise de coloração pessoal. Ou seja, eu vou descobrir quais são as cores que vão me valorizar. E são cores que não vão mudar ao longo do tempo. Diferente de tendência de moda, né? Que a gente acabou de falar aqui, Ah, essa estação é essa cor, a próxima muda. A cartela de cor não muda. A gente trouxe uma amiga nossa aqui pra ver se você consegue dar uma ajudada nela, dar uma mudada nesse visual dela. Você acha que você consegue deixar ela espetacular? Com certeza, com certeza. Toda mulher é linda, né? Toda mulher tem a sua beleza natural. E é só a gente entender aquilo que a gente gosta, que nos valoriza, pra autoestima ir lá pra cima. Então, Paula, muito obrigado. Pessoal, agora a gente vai com o Eduardo, que vai entrevistar a Duda e saber o que ela vai estar achando de tudo isso que vai acontecer aqui com ela. Então, bora lá. E como o Rodrigo disse, nós estamos aqui com ela, a apresentadora mais amada do Vale do Paraíba, ela que veio hoje ter dicas de moda e ficar por dentro de todas as tendências europeias. E aqui do Brasil também estou com ela. Duda. Duda o quê? Souza. Ah, você quer falar que era Duda Go. Duda, quais são as suas expectativas pra hoje? Pra sair mudado, beleza? Beleza renovada? Chegou de um jeito ou de outro? Expectativas são altas. Expectativa de entrar na cor, sair do preto, que vocês só me veem de preto, né? Hoje, coloquei aqui, né? Pra mudar um pouco, mas acho que não mudou. E como que está sendo a experiência pra você sair do seu habitat natural, que é dentro do estúdio? Sair do arzinho gelado, gostosinho, e vir pra cá pra poder ter umas dicas de moda, ficar por dentro de todas as tendências? Aprendendo e perdendo a vergonha também, que é de ficar no estúdio, ficar sozinha, que a gente vê bastante gente, tem que ficar olhando pra câmera. Está tudo bem, Duda? Não. Se você quiser, pode falar, a gente está aqui à disposição pra isso. Bora lá. E agora que nós já sabemos todas as expectativas da nossa queridíssima apresentadora, chegou a hora de ver ela ficando nos trinques, ficando no jeito arrumado, na paleta de cores, tudo certo, tudo certo pra dar errado, e errado pra dar certo. Então vamos conhecer agora a paleta de cores da Duda Gu. Que momento, hein, Duda? Poucas palavras. O primeiro ponto é a gente colocar essa capinha numa cor neutra, pra não ter nenhuma interferência de cor. É importante que a gente tenha iluminação natural e que a cliente esteja totalmente sem maquiagem, sem base, batom, nenhuma outra cor pra interferir no resultado da análise. E a gente começa avaliando o contraste. O contraste é a diferença entre os tons mais escuros e mais claros da beleza natural da nossa Duda. Olha, quase falei seu nome errado, hein, Duda? Então o que a gente percebe aqui? Que o ponto mais escuro é o cabelo e que o ponto mais claro é a pele. A boca é bem rosinha. Então o que a gente costuma fazer? A gente coloca o tecido e a gente avalia olhando de frente pra saber o quanto tem de intervalo entre a cor mais escura e a cor mais clara da Duda. e a gente percebe que a pele dela é bem clarinha, né? Ela é quase o que a gente chama de branca de neve, né? A pele bem clara e o cabelo bem escuro. Isso significa que o contraste dela é alto, né? Que a característica da beleza dela, pensando em estampas, em cores, sustenta essa diferença entre preto e branco, né? Numa estampa com um contraste um pouco maior. Olha só. Nesse tecido, a gente tem uma estampa de alto contraste. Então a gente tem branco, preto, né? Cores que se distanciam uma da outra, né? Com mais adição de branco e com mais adição de preto. E a gente percebe que tem harmonia com a beleza da Duda. O que é a intensidade da cor? Intensidade é aquela avaliação que a gente faz se a beleza daquela mulher carrega cores mais intensas, mais vibrantes, mais vivas, né? Mais saturadas. Ou se ela carrega características de cores mais opacas. Então quando a gente pensa em intensidade da cor, também está relacionada a nossa maquiagem. Às vezes a gente usa um batom com acabamento mais mate ou um acabamento mais cintilante. E a gente fala assim, nossa, eu não gosto muito de batom cintilante. Às vezes é exatamente por isso. Porque o acabamento mais vivo não harmoniza com o restante da beleza. E a próxima etapa é a gente pensar na temperatura da cor. Então a gente avalia se tem características mais frias, mais quentes ou se é neutra. Vamos lá, vamos passar o tecido de temperatura. Então, Duda, a sua cartela é inverno brilhante. Vou pegar aqui pra você. Vai arrasar, né? Não é? Não é? Já foi o meu pai, agora chiquitosa. Aí, ó. Nossa! É louco. E quando a gente pensa na característica da cartela, o método todo, o método sazonal expandido, ele leva sempre o nome de uma estação e a principal característica. Eu até brinco, né? Que é nome e sobrenome. E tudo foi formalizado, tudo foi pensado, seguindo as características das estações do hemisfério norte. Então, quando a gente pensa no inverno, né? Inverno europeu, inverno americano, a gente pensa no branco puro, né? Então, a sua cartela tem branco, né? Quando a gente olha aqui nos neutros, a gente tem o branco, que é a cor da neve, né? Do inverno americano. A gente tem aquele verde do pinheiro de Natal, né? Sabe aquele verde bem intenso, bem escuro, do pinheiro de Natal, a gente encontra na sua cartela. A gente tem o preto, que você pode ficar super tranquila. Mas a gente tem muita cor, olha só. Tem o azul, vários azuis. Depois dessa aula da Paula, chegou a hora de ver o resultado desse trabalho árduo, que é colocar a Duda com outra roupa, que não seja preta. Bom, mais uma matéria chegando ao fim aqui no Ponto Cultural. Eu tô com ela, que teve uma transformação. Duda Gol. Que transformação? O que você achou? Eu amei, agora vou poder abusar das cores, as cores certas. E é isso. Grande inverno brilhante. Brilhosa. Paula, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência que a gente proporcionou pra você hoje, de trazer essa mulher que não saía dos estúdios, tava sempre triste, abatida, e hoje tá aqui com um visual novo repaginado. Eu fico sempre muito feliz, isso fortalece o meu trabalho, mostra o quanto eu posso ajudar as mulheres entenderem e valorizarem cada vez mais a sua beleza natural. Rodrigo, algum recado final? Um abraço especial aos telespectadores? Eu só queria dizer que a Duda Adagou tá até falando melhor, tá mais feliz, contente, sorrindo pra todo mundo. Então, a gente só pode agradecer mesmo a todos vocês que participaram, que ajudaram a gente, que fizeram essa mudança aqui, nesse momento que a gente não tá reconhecendo mais. Perfeitamente. Ponto Cultural cada vez mais proporcionando mudança de vida e entretenimento pra família brasileira. Olha só que coisa louca. Agora a gente volta no estúdio com ela mesmo, o Duda Adagou, talvez não assim, mas ela vai estar lá no estúdio. Então, vamos daí. Sério, essas dicas foram boas demais pra mim. Eu já tô colocando em prática, hein? Agora vamos para um rápido intervalo e na volta teremos a nossa amada agenda cultural e o nosso on-cliffe. Não saia daí! E aí E aí E aí E aí E aí